Música O sindicato dos médicos que anunciou ontem uma paralisação de três dias na próxima semana voltou atrás após uma negociação com a equipe do governo do estado Deu forte e passou logo Menos de 24 horas depois de anunciarem a greve os médicos voltam atrás e decidem não paralisar as atividades De acordo com alguns analistas ou entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, não passou de uma utilização da imprensa para pressionar o governo ou a categoria realmente não conhece a força que tem Seja como for, o certo é que as atividades em todas as unidades de saúde permanecerão normais inclusive nos dias 5, 6 e 7 de abril, que era a data prevista para a paralisação A notícia foi dada na sessão de hoje pelo deputado Donald Fernandes Os médicos, logo após a entrevista coletiva do sindicato ontem foram chamados pelo governo para negociar Com isso, a greve parece que não sai mesmo Música 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 Música